Eu sou treinadora de mulheres. Há mais de 10 anos eu treino mulheres para que elas venham a ser e viver a sua melhor versão, uma versão Ezer. Hoje eu quero falar com você sobre gratidão. Gratidão é um traço de personalidade e eu não tinha. Eu não era uma pessoa que exercia gratidão, pelo contrário, eu tenho uma tendência natural devido ao meu temperamento a murmurar. Eu gosto de resultados, eu não sou dada a processos. Então todo processo, tudo que precisa de muita paciência, eu tenho que treinar a ser paciente. E eu aprendi que a gratidão é uma chave que me traz paciência. A gratidão é uma chave que me traz prosperidade. E a ingratidão é uma comunicação de escassez. Conscientemente eu mudei a minha comunicação e quem chamou atenção para esse traço da minha personalidade foi o meu marido. E o Espírito Santo de Deus me constrangeu. E me trouxe a memória que a Bíblia diz que em tudo dê graças. E que é para nós darmos graças todas as manhãs e todas as noites. E eu por obediência e por constrangimento comecei a dar graças por todas as coisas que eu tinha. E de manhã eu acordo sempre dando graças a Deus pela vida, pela família, pelo café, pela provisão, pela salvação, pelo Espírito, por Jesus. E nos momentos de impaciência, nos momentos de ansiedade, eu começo a exercer conscientemente a gratidão. E o Espírito Santo de Deus pode constranger o meu coração. Eu também fui estudar os benefícios da gratidão. E as ciências e as neurociências nos afirmam que pessoas gratas são mais felizes, ficam menos doentes, se recuperam mais rápido de enfermidades, são mais resilientes e se relacionam melhor com as pessoas. Por obediência ou por acreditar na ciência, exercite a gratidão. Só tu sabe da dor que tu carrega e do momento da vida que tu tá levando. Mas eu quero te aconselhar que por obediência e por conhecimento tu comece a exercer gratidão sobre as áreas da tua vida que estão em escassez, que estão minguando, que estão em dor. Comece a agradecer pelo aquilo que tu aprendeu por esse processo. Comece a agradecer pela pessoa que tu vai te tornar depois deste processo. Comece a agradecer por quem saiu da tua vida ou por quem entrou na tua vida. Comece a agradecer pelos momentos que tu teve com a pessoa que tu perdeu, pelas memórias boas que ficaram. Comece a agradecer por aquilo que tu aprendeu. Troque o olhar. Ao invés de falar do problema, comece a trazer a memória o que edifica. Comece a exercer gratidão. Muda a comunicação. E eu tenho certeza que quando tu mudares a tua comunicação e lançares sementes de gratidão, o Senhor vai vir com uma colheita sobre a tua vida. Não desiste. Se persistente. Não é de uma hora para a outra. Não foi de uma hora para a outra comigo e ainda eu continuo nesse processo. Mas conscientemente, por obediência, eu decidi exercer gratidão. Eu decidi dar graças em todas as coisas. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí